Música 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 Oi eu sou o pop Eu sou o nirinho Quá, 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 quá Eu sou a tata Mio, mio, mio A criatura cria a cri Música 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 Uma criatura da neve Grande, peluda, grande, grande Da neve, peluda Meio lerta, grande e fedida Da neve, é tão bom Da Música 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 Só sim a taxa! Oi Uniqua! Oi Uniqua! Tava fômor bachatado na luz daqui! E não urei até o... Falou! Só sorriu uns dois! O que foi isso? Eu conheço muito bem esse som. É o grito de um... Vim do lado Polo Norte! O Yeio! Oh, pelo amor de Deus! Não existe! Então... Ei! Você não está sentindo cheiro estranho? Não pode ser de verdade! É... E tem... E tem muitos picos! O Yeio te dar esse som! Pra que lado a gente vai? Acho que a gente deveria ir pro piquenique! A bússola está mostrando que a bússola está por ali! Mas é claro! E vem a luz e 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 a luz Há caro por o desilhão Quis-me aí que a tia há que um dia Vou andar a vir com essa estrada Há caro por o desilhão Há caro por o desilhão Há caro por o desilhão O D é que é só isso, é o D é que é o D é que é o D é que é o D Há caro, o papas, o Zumba, o Anson Há caro, o doutor, o salpira, o viste venda Há caro por o desilhão 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 Há caro por desilhão Há caro por desilhão É, nem me diga. Ei, gudeira! Vai por mim! Vai por cima do gato! Tchau, tchau!